Oi gente, e aí imagina qual o dia que está no dia do TCC, hoje é domingo e eu vou mostrar a vocês só minha organizaçãozinha aqui básica que eu fiz né, que eu vou apresentar o TCC aqui na minha mesa, aqui em casa mesmo, normal. E já é um e meio, eu vou me maquiar gente. Eu vou ficar aguardando minha hora, meu horário e se Deus quiser eu vou filmar para vocês, tá bom? Deus quiser, se Deus quiser vai dar certo. Então meninas, a imagem aí tá estranha, tá só o quadradinho no meio, vídeo, mas é para eu mostrar a vocês como que vai ficar a imagem aqui, eu com roupa de casa ainda, lógico né, mas eu vou trocar de roupa e tal, me ajeitar. E agora eu vou mostrar aqui a vocês como é que tá a organização da mesinha aqui. Gente, a casa tá revirada de cabeça para baixo, mas o meu cantinho tá assim ó, vou sentar ali, colocar o celularzinho ali em pé e apresentar o meu TCC que já está aqui prontinho, lindo, maravilhoso né, e vai ficar aquela imagem que vocês viram. Agora eu vou correr, 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 o lençol das cachorrenhinhas ali no chão. Agora eu vou correr para me maquiar e depois eu volto para falar com vocês, tá bom? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficou bem bonitinho, não foi? Agora eu vou trocar de roupa, gente. Que já tá finalizando o terceiro bloco. E eu sou o quinto bloco a apresentar. Vou trocar de roupa e só volto aqui quando eu tiver trocado de roupa. Gente, esse sapato aqui não tem nada a ver. Era pra ser preto, sabe? Só que, tipo assim, eu ia comprar quando estivesse bem pertinho da apresentação. Porém, teve esse negócio da pandemia e tal. Aí eu, pra eu não ficar de sandália baiana no vídeo, eu calcei esse sapatinho aqui, tá bom? Voltei, tô aqui, olha. O menino vai me mostrar completamente. As meninas estão todas animadinhas pensando que eu vou sair. Mas é assim que eu vou apresentar o meu TCC. Mas, tipo assim, eu vou apresentar sentada. Não vai ter como eles me verem assim completamente. Mas, pelo menos, pra sair bonitinha aqui no vídeo, né? Pra vocês também. E esse momento é muito especial. Eu já tô suando. Suando. O menino vai me filmar aqui completamente pra vocês verem como é que eu fiquei. Tá bom? Essa blusa foi minha mãe que fez, gente. Minha mãe é Paula da Indúdia, né? Vocês já sabem. Olha, gente. Tá filmando do pé na cabeça? Filma bem direitinho. Do pé na cabeça. Do pé. Oh! E aí, ficou legal? O que vocês acharam? Olha, essa blusa foi minha mãe que fez, né? Como eu já disse. Eu vou apresentar assim, bem assim. A maquiagem, a maquiagem. Dá pra ver? Dá. Dá pra ver o suor também? Dá. Tô suada, gente, já. Mas, é isso. Vai dar certo. Se Deus quiser. Vocês vão ver tudo bem direitinho aí. Olha aqui como é que ficou. Bonitinho. Filmou do pé na cabeça também atrás? Não. Então, filmo tudinho do pé na cabeça. Normal. E Melissa? Querendo aparecer no vídeo também, né, Melissa? Então, gente. Se Deus quiser, vamos lá, né? Até a apresentação. E eu vou... Parou não, né? Eu vou colocar o tripé aqui. Vocês vão ficar no tripé. E eu vou usar esse celular pra... A chamada ao vivo. E vocês vão ficar aqui na minha frente pra assistir. Olha só, meninas. É aqui de frente. Vocês vão me ver em uma imagem. E agora em outra, né? Aqui de frente os professores vão me ver assim. Na verdade é assim. Deixa eu virar o celular. Os professores da banca vão me ver assim, ó. Do jeito que eu tô aí. Aí eu vou falar, 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 falar. Explicar. E eles vão me ver assim. Dessa forma que vocês estão me vendo. Entendeu? Tchau. E aí E aí Música Oi Boa tarde Boa tarde Tudo bem Cadê o professor? Boa tarde Boa tarde Boa tarde Vixe como você está linda Obrigada Já pode? Pode começar Boa tarde a todos Quero cumprimentar o nosso querido professor Francisco Que esteve com a gente Nesses quatro anos E nos orientou muito bem Quero cumprimentar também a professora Júlia Nossa querida convidada para a banca E o professor Edson Sejam todos bem-vindos e vamos lá para mais um trabalho Universidade Vale do Acaraú Curso de graduação em pedagogia licenciatura plena Afetividade entre professor e aluno no ensino fundamental Aluna Daiane Maria Felipe de Moura Orientador Professor especialista Francisco de Assis Soares de Souza São Paulo do Potem de RN 2020 Os principais autores Saltine Salteni 1997 Carneiro 2007 Alves 2007 Almeida 1999 Então segundo Carneiro 2007 Página 83 Um professor que é afetivo com seus alunos Estabelece uma relação de segurança Evita bloqueios afetivos e cognitivos Favorece o trabalho socializado E ajuda o aluno a superar erros e aprender com eles Assim sendo Se o professor for afetivo com seus alunos A criança aprenderá a sê-lo Ou seja Carneiro ele enfatiza bem aqui né Que o professor ele deve sim ser afetivo com o seu aluno E quando há essa afetividade no meio escolar No ambiente escolar Especialmente na sala de aula O bloqueio é quebrado né O bloqueio também de você conseguir aprender né A criança desenvolver a aprendizagem E assim naturalmente Quando o professor ele é afetivo Naturalmente a criança é afetivo com o professor E a criança não passa a ser afetivo somente com o professor Não é somente essa afetividade entre professor e aluno Aluno e professor A criança ela passa a ser afetiva com as outras crianças Com a comunidade escolar em si Não é verdade? Então Segundo Saltini 1997 Página 73 O professor educador Obviamente precisa conhecer a criança Mas deve ser conhecida não apenas na sua estrutura biofisiológica e psicossocial Mas também na sua interioridade afetiva Na sua necessidade de criatura Que chora, ri, dorme, sofre e busca constantemente compreender o mundo que a cerca Bem como o que ela faz na escola Ou seja O professor é um ser humano Como qualquer outro professor Como qualquer outro Então o professor ele se estressa Ele tem esses momentos de tristeza, de alegria, de raiva Então a mesma forma que o professor tem esses momentos, essas emoções Da mesma forma os alunos tem As crianças sentem essas mesmas emoções Então assim Quando tem muita criança Que tem uma vivência A criança não chega na escola E vai viver a partir dali não Ela já chega na escola com uma carga de vivência E muitas crianças dentro de casa Tem a família que não dialoga Os pais ficam no celular direto Não tem interação com a criança Então quando a criança tem uma vivência dessa Que chega na escola O primeiro contato que ela tem Com as quatro horas juntinho direto É o professor Então quando ela chega dentro da escola E encontra o professor que é rude Um professor que não escuta o aluno Um professor que diz Senta aí, abre o livro E começa a responder a atividade Então a criança Ao invés de progredir Ela vai regredir Infelizmente isso vai acontecer Mas quando a criança Chega dentro da sala de aula Encontra um professor que é sorridente Um professor que escuta o aluno Um professor que interage com o aluno Um professor que deixa o aluno à vontade Para fazer esses questionamentos Aí é totalmente diferente Há o desenvolvimento da aprendizagem Com certeza Intervenção sócio-escolar Apresentação A intervenção sócio-escolar Foi realizada na escola municipal Francisco Azevedo Atende o público de ensino fundamental 1 E EJA Reativado no ano de 2019 A escola tem uma estrutura de pequeno porte A turma escolhida para o trabalho Foi o segundo ano do ensino fundamental Do turno vespertino Visto que algumas práticas pedagógicas Da professora Por serem bem desenvolvidas Despertaram interesse A temática aplicada na intervenção Em sala de aula Foi a afetividade Entre o professor e o aluno O questionário respondido Pelo docente A Qual o diagnóstico da turma No início do ano B Qual o processo mais utilizado por você Para que os alunos desenvolvessem A leitura e a escrita C Atualmente Qual o diagnóstico da turma Então Esse questionário Fez com que a gente desenvolvesse melhor A nossa temática E a nossa problemática E os resultados Da intervenção Os resultados obtidos Na questão A A professora relatou assim Que no início do ano Os alunos têm uma extrema dificuldade Com a leitura Com a escrita De se socializar E na questão B Os métodos que ela utilizou Foi vários gêneros textuais Foi várias variedades E atividades lúdicas E ela na questão C Relata que No final do ano Todos os alunos já estavam lendo Com exceção de três crianças Né Então assim Falando Um pouco Da minha intervenção Né Foram três dias Maravilhosos Eu não tenho o que reclamar Da minha intervenção Assim Quando eu cheguei Para fazer a intervenção No primeiro dia Eu achei Que as crianças Não iriam Tipo Tá nem aí Por ser uma professora Diferente Alguém que ela não costumava ver Então assim Quando eu cheguei Que comecei o meu trabalho Em sala de aula Com as crianças Né Então foi um resultado Maravilhoso Que eu não esperava As crianças Interagiam bastante No primeiro dia Eu levei a árvore de valores Para elas Então pedi para que elas desenhassem A frutinha delas preferida Pintassem Dentro Colocassem Um dos valores Amor Paz União Educação Todos fizeram isso Sem exceção Até os alunos Que eram deficientes Fizeram Participaram Bem direitinho Com a ajuda Da professora de apoio Né Que estava dentro Da sala de aula E no segundo dia A gente fez Uma atividade Bem bacana A gente pegou Figuras de animais Eu cortei A figurinha no meio Por exemplo Uma borboleta Cortei ao meio Dividi A sala Em grupos De acordo Com cores Coloquei Várias cores Dentro de uma caixa Pedi para a criança Colocar a mãozinha Lá Tirava uma cor Aí Eu pegava o animalzinho A corzinha amarela Vem até a minha Aí vinha A cor vermelha Vinha Aí porque assim Geralmente As crianças Na escola Elas sempre andam Amiguinhos Né Com amiguinhos Então assim Para elas interagirem Com outras crianças De outros cantos Da sala E dentro da sala Eu fiz isso Para haver Essa interação Essa atividade Dentro da sala de aula Então eles pegaram A imagem Colaram Numa folha E a partir da imagem Eles desenvolveram O próprio texto Com a própria imaginação Deles Foi muito interessante De verdade E as outras crianças Que tinham uma deficiência Com síndrome de Down Ela desenhou Então foi bastante interessante Entendeu Porque de todas as formas Todos estavam participando Então quando foi no terceiro dia Eles ficaram bastante ansiosos Querendo saber Qual seria o próximo dia A próxima aula O que seria Então todos vieram ansiosamente E já foi uma aula Bem diferente A gente levou Os alunos Para o pátio Não foi dentro Da sala de aula A gente levou Para o pátio Da escola Colocou ele Numa rodinha Sentadinhos No centro Eu peguei vários livros De literatura infantil Coloquei no centro Levei uma garrafa E a gente girava a garrafa A garrafa parava A pontadinha Para um dos alunos Esse aluno Ele vinha com essa garrafa E pegava o livro Que ele quisesse Então como era livro De literatura infantil A página não era completa Tinha só um texto pequeno Ou eles liam o texto inteirinho Ou eles liam a frase Então todos participaram Sem exceção Todos Então foi uma fase Assim na minha vida Como estudante de pedagogia Maravilhosa Se eu pudesse voltar Eu voltaria no tempo Com certeza Porque foi muito bom Desenvolver essa intervenção Esses três dias Quando a gente voltou Para a sala de aula Eu fiz um ditado De palavras com ele Retomando os valores Que a gente fez Na árvore de valores Para que eles não esquecessem Dos valores Aprendidos no primeiro dia Da intervenção Então assim Os professores de apoio Elogiaram bastante E gostaram sim Da minha intervenção Especialmente A professora da sala de aula Ela gostou tanto Que ela continuou Deu continuidade Foi um momento maravilhoso Para mim Então para fechar Minha apresentação Eu vou me fechar Com uma frase De Paulo Freire Ensinar Não é transferir conhecimento Mas criar possibilidades Para sua produção Quem ensina Aprende ao ensinar E quem aprende Ensina ao aprender Paulo Freire Muito obrigada Estou à disposição Da banca Obrigada Parabéns Obrigada Daqui a pouco Daqui a pouco Vocês Ok? Tá, tá bom Peraí Eu posso fazer um príncipe Com vocês Tá, professora Deixa eu olhar aqui Pronto Tchau Parabéns Ficou ótimo Bem melhor Porque eu disse Sabe Ai, gente Tá me lembrando Eu esqueci Que tava gravando Eu também esqueci Gente Ai, depois Eles voltam A gente volta Ai, tem outro No meu blog Só são duas pessoas Ai, a mina vai apresentar E depois vai voltar Nós duas E todos os professores E ele vai, tipo Acho que dar a nota Comentar um pouco Sobre o nosso trabalho Tá bom Ai, essa parte Não vou filmar Não Porque eu vou estar Com fone de ouvido Ai, vocês não vão ouvir O que eles estão falando Mas Ai, gente Depois eu volto Pra falar pra vocês Como é que foi Vou ver Muita atenção Acho que tá interessante Com relação A afetividade É, Ricardo E ela coloca No trabalho dela Que Essa questão Da afetividade Ela não deve partir Apenas Por professora Mas De todos os convites Toda a comunidade Por lá E ela tá colocando Do ambiente escolar O tempo A afetividade Com o aluno Ela não deve ser Só do professor Aluno Não é que não é a razão O professor Aluno Ela tem que fazer Também Com os outros agentes Educacionais Do ambiente escolar Isso é bem melhor Já tem que pensar Assim Não pode ser O professor Na fé Com o aluno E as outras pessoas Hoje não Então, Nayane Você Eu gostaria que você Comendar Nessa frase Que você Afe Dessa 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 As crianças Tá me ouvindo bem? É porque Tá dando eco Mas pode falar Tá 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 Abre 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 As crianças Chegam Na escola Em busca de algo Que muitas vezes Não tem casa Não tem casa A instituição Escolar Necessitista Conforme Professora Não dá pra entender É porque Tá dando eco Como é? E essa Embaixo Tá Parada Parada Embaixo Tá parada Oh Jesus E agora? Eu não vou Passar Ela Não faz Que volta Pra ela Não Até Gente Vim aqui Finalizar Pra vocês Esse vídeo Maravilhoso Um dos vídeos Muito especiais Na minha vida Vim finalizar Aqui Na natureza E Mostrar Quanto Deus É lindo Gente Olha aquela lua Dá pra vocês irem Daí Eu vou virar a câmera Mas tipo O vídeo ficou grande Mas eu não me importo Vai ficar uma lembrança Pro resto da minha vida Né? E tipo Gente Agora é oficial Daiane Moura Pedagoga Meu Deus do céu Tipo Ai Jesus Eu sempre quis Assim Minha salinha Com os meus próprios alunos Chega de ser auxiliar Chega tipo De ser humilhada Porque tipo Gente Nossa Eu já fui humilhada Sendo auxiliar Meu Deus do céu Que vocês nem queiram saber Né? Por uma empresa privada Ainda mais Já fui muito humilhada Mas Deus É o Deus De todas as coisas Deus é fiel E eu estou aqui E a partir de agora Né? Eu posso fazer as coisas Eu posso ter o meu controle E as coisas estão nas minhas mãos Eu que vou controlar É uma imensa responsabilidade E já deu tudo certo Né? Já deu tudo certo Porque Deus é O Deus de todas as coisas Nosso criador Deus Ele faz tudo perfeito Na nossa vida Né? E é isso gente Finalizei esse vídeo aqui Com muita gratidão no coração Primeiramente A Deus Segundo A minha mãe Linda Maravilhosa Minha rainha Que eu amo Muito obrigada Por tudo Né? E tipo assim Se não fosse a minha mãe Eu não teria me formado Porque ela pagou Tudo A metade Né? Quando eu casei O menino foi Tomou de conta Porque eu não tinha trabalho Meu único trabalho é esse No Youtube E eu só ganho duas vezes por ano Então não tinha como pagar a faculdade E tipo Ele ralou E a gente conseguiu E hoje estou aqui Né? Formei Formei Gente Depois eu vou fazer um negocinho Eu tô querendo encomendar um bolinho O salgado É do meu cunhado ali O menino vai Salgado já tá aí? Ele foi pegar salgado Lá do meu cunhado Que a gente já Encomendou um salgado Então Eu tô planejando assim Sabe fazer um bolinho Fazer não Encomendar um bolinho A Gorete Gorete Fica atento Um bolinho bem fofinho Pra gente aqui em casa Pra ver como é que fica Pra comemorar Né gente Tá na pandemia Mas vamos comemorar Aí né Tô muito feliz Vou mostrar o céu Como tá lindo E se Deus quiser Até quinta-feira O vídeo de quinta-feira Tá bom? Um beijo Deus abençoe Em todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Só em te confiarei Eu nada temerei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Aleluia Aleluia Amém.